Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, POU! Porque eu queria namorar você, só que você desprezou, e hoje eu tô aqui, curtindo esse bailão, tocando o terror, no madelão Obrigado meu senhor, obrigado meu senhor, olha onde nóis tá, olha onde nóis chegou, eu tô cheio do cifrão, ela pedindo atenção, só que comigo não rola, só que comigo não rola Tu vai sentar é na piroca, tu vai sentar é na piroca, só que você vai se fuder, porque eu não quero mais você, e sua amiga eu vou comer, minha cota é cantar Porque eu queria namorar você, só que você desprezou, e hoje eu tô aqui, curtindo esse bailão, tocando o terror, no madelão Obrigado meu senhor, obrigado meu senhor, obrigado meu senhor, olha onde nóis tá, olha onde nóis chegou, eu tô cheio do cifrão, ela pedindo atenção, só que comigo não rola Tu vai sentar é na piroca, tu vai sentar é na piroca, só que você vai se fuder, porque eu não quero mais você, e sua amiga eu vou comer, minha cota é cantar, subir e progredir DJ ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Porque eu queria namorar você, só que você desprezou, e hoje eu tô aqui, curtindo esse bailão, tocando o terror, no madelão